E aí pessoal, meu nome é Rafael e hoje eu vou fazer uma escultura aqui. Tá uma porcaria. Vai ficar bom, eu acho. E aí, eu vou fazer uma escultura aqui, eu vou fazer uma escultura aqui, eu vou fazer uma escultura aqui. Eu vou fazer uma escultura aqui. Eu vou fazer uma escultura aqui. Tá. 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 Não sei se vocês viram no começo, porque eu não sei se minha mãe gravou. Eu tenho que pegar a madeira, viu mãe? Agora vou embalar isso aqui com fita crepe, só dar uns ajustes. O negócio, né gente, é não se apressar a arte, né? Embaixo não precisa passar muito, eu já vou explicar o porquê. Porque meio que tipo, não vai aparecer, então não tem problema. Eu faço assim, ó gente, peraí, deixa eu só mostrar. Eu cubro um pouquinho só embaixo, porque às vezes acaba ficando um pouco. Ó, peraí, deixa eu só ir embalando. Esse aqui personagem é dos Herculoides, acho que é assim que fala. E está pronto por dentro assim, pessoal. Agora eu vou mostrar fazendo. Claro que o processo de passar cola é mais fácil, então é só embalar aqui. Então não precisa ficar mostrando muito. Corta bem, falamos.